E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Beleza! O que você vai fazer hoje? Vídeo de última hora, né amor? Assim, meio sem planejar, sem programar. Olha o céu, que tá bonita! Aqui é muito lindo! A gente tá em Botucatu, mas precisamente pardinho. É pardinho, né? Agora é pardinho! É do lado aqui de Botucatu. A gente veio tomar café da manhã aqui no... Varanda? É varanda café. Varanda café. E aí a gente tava ali tomando café e falamos, Poxa, vamos ali ver. Tem uma tirolesa aqui, ó, vou mostrar. Aqui atrás, ó. Depois você coloca o nome aqui. É. Que tem várias coisas pra fazer. Tem tirolesa, tem quadriciclo, o TV, que é aquele ali, ó. Será que a gente vai andar já já? É. E aí a gente falou, vamos ali ver quanto que é pra gente andar. E aí agora a gente vai andar de UTV. Uma trilhinha aqui que eles falaram que é de uma hora, né? Top! E o amor queria andar fazia muito tempo. Fazia. Então vamos. A gente vai andar de quadriciclo. Quadriciclo. Só que ele não tinha máscara. E aí a gente vai de UTV. Ah, agora vai de UTV. E vamos mostrar pra vocês. Vambora. Aí aqui, ó, o UTV. A gente vai nesse amarelo aqui. A mulher falou que é mais da hora. E a gente viu, ele é novão, né, amor? Chegou. Eita, a máscara tá minha mão voando aqui. Chegou ontem, eu acho. Olha que da hora. Vou mostrar aqui daí. A caixa de sol. Cadê? Nossa, uma caixa de sol. Que verdade. Nossa, tem mó somzão ele. Olha que da hora. E aí, amor? Tá ansiosa? Ainda louca. Ela falou que é uma hora de trilha na vida. É, uma hora. Aí tem aqui outro TV, o menorzinho, ó. E ali é o quadriciclo. E sem contar, amor, ali, ó. Olha a vista, gente. O chalézinho que você vai abrir. Ah, ali, ó. Deixa eu dar um zoom, peraí. Ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Meu dedo tá acompanhando. A Iná falou pra gente ir mais pra frente. Se hospedar os chalés. Olha que bonito. Ah, ali, ó, galera. É o gigante adormecido que falam aqui. Que tem... Como se fosse deita. Desfocou. Desfocou. É. Como se fosse um gigante deitado. A gente tem foto lá no nosso Instagram. Vou deixar aqui o card pra vocês verem. Foi ano passado, né? É ano passado. Da hora, né, amor? É esse lado aqui. Porque aí é lá do outro lado, né? É. Lá é a Pedra do Índio. Eu acho que se a gente procurar até dá pra ver. É. Dependendo. Fica top. Vamos lá. Bora começar nosso passeio, amor? Bora. Vamos, amor. Eu vou até preparado aqui, ó. Calma aí. Vou ligar, amor. Já tá todo mundo ligando aqui. A gente já vai sair. Vamos mostrar tudo pra vocês. Ó, amor. Da partida, já. Ih, deu ruim. Quar, quar, quar. Calma aí. Aqui, ó. Tchau. Topzera. Vamos mostrar o pessoal ali. Bora, galera. Olha o painelzinho bonito. Ó. E aí, amor? Vamos embora. Meu, que da hora. Esse aqui. A gente é naquele lá, né, amor? É. Mas, não sei se esse aqui é confortável, viu? A gente ali, ó. O próximo a gente vai ali. Galera aqui, ó. O William? O William? Pode ir lá? Bora, o William. O William, devagar. Tem que ir só dozando aqui. William, você tombou o negócio Não tem nem dinheiro pra pagar, hein Não, ainda não Tem que ser me fregar na confiança Obrigado William, vai devagar O freio motor é muito forte O freio motor segura Não precisa nem frear Aí sim, hein Não, não deixa dar tanta indiscerença aqui do carro Tá certo? Não, não Tu melha, vai Amor, eu subi de alguma coisa Tá gostando? Tô Tem que segurar bem o celular Olha o cara esperando E o cara falando Espera Nossa, tá cheio de poeira Vai acelerar, ó Subindo Um, dois, três e vai Olha que lindo Vai acordar que o barulho de bug fica aí, ó Olha o chalé que a gente vai ver ficar Vai arrancadinha, arrancadinha agora Vai, amor Vamos lá, vai Um, dois, três e... Ai, eu caguei, ai, eu caguei Vamos lá, vai ver É forte, velho É forte, hein Pisa ali Louco Agora a gente parou aqui, né, amor? Pra tirar umas fotos Nossa, tá quente, né, vida? Você mostrou lá o gigante adormecido Mostrei ali, ó O gigante adormecido Olha, dá pra ver certinho Ele parou no ponto certinho É, legal pra caramba Muito lindo Da hora Aí a gente parou aqui O galera parou Só tá todo mundo fritando O pessoal falando aqui de quadriciclo Tá queimando Nossa cobertinha ali na vida É, e ele já tá quente É Amor, vou pegar uma água lá dentro Pra gente tomar Ih, já vamos então Aí já vai subir Já morto Eu vou no piloto Vai, amor, quer pilotar? Não A Tainá não, amor Você tem carta, você pode? Ela não, amor O logo é muito... Muita adrenalina Não, é demais O William vai querer que eu dou 100 Aqui não dou conta, não A Tainá é a Letty só na rua, né, amor? Só na rua Ô, Fih, minha mão não tem estabilizador não, tá? É, amor Segura reto É, não me consegue Ele acha que minha mão tem estabilizador Amor, vai, ó Você entra Um, dois, três Vai, amor O celular vai cair Ai, tô fazendo graça Deixa eu mostrar pra vocês Que tá chegando E tá no final nosso passeio Como que é bonito aqui Pera aí Olha essa subidinha Olha aquilo, amor Olha o cabelo, cara Uhul Olha o cabelo, cara Olha o cabelo Ahahah Olha 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 E aí amor, tira essa máscara, tá longe de tudo e de todos, vamos atravessar ali. Vamos atravessar ali. Tinis. Fala a alegria da criança. Nossa, louco hein gente. Já descobriu um quando estiver brigado, é só trazer pra andar de UTV. Traz pra andar de UTV, né, e o próximo é de quadriciclo. É, o próximo é de quadriciclo. Nossa, mas teve uma hora que eu peguei a mão lá do negócio, aí tinha umas curvas mais fechada, acelerava ele assim, ele fazia o drift, assim, shhh, shhh, shhh. Ele tá marrom. E a Thayna ficava, amor, para! Entra a caixa, é louco. A gente vai mostrar pra vocês o café que a gente veio aqui, né amor? É, cedo a gente nem gravou pra vocês, que a gente, a intenção era só tomar café e ir embora pra casa. Agora já é uma hora da tarde. É tipo isso. E aí a gente tomou um café da manhã colonial, que vende aqui atrás, ó. É, esse lugar é novo, foi inaugurado acho que em setembro. É. Muito lindinho lá dentro. Como que chama? Varanda Pardinho Café, eu acho. Varanda Pardinho, alguma coisa assim. Muito lindo por dentro. Aqui tem vários lugares pra tomar café, né? É. Assim, tem o pesto. Sim. O café colonial aqui é 35 reais por pessoa, é aquele cafezão monstro, que come à vontade. Thayna comer umas 4, 5 vezes. Mentira, você tem que descer o William. Eu desci. Vamos lá, no sentido do nosso carro. Vamos. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que é. Né? Sim, só se preparem para sair marrom, com o cabelo duro e com a roupa preta marrom também. Então, ó, mostrando aqui pra vocês o Varandas Pardinho. Aqui tem um parquinho pras crianças. Aqui é a área do estacionamento, ó. Bem grande, né amor? É. Olha essa motona, gente. Ali também. A Cantinho. Ali também, ó, dá pra ver o gigante adenecido, olha aí. É, ó, vou explicar. Aqui nessa parte, eu vou dar um zoom, peraí, que aí fica mais fácil pra vocês verem. Aqui nessa parte, é como se fosse o rosto do gigante adormecido. Aqui é a barriga. O corpo, né? O corpo, é. A barriga, o corpo. Aí aqui é os pés, como se fosse joelho, pé. Então, ó, de longe, fica assim, ó. Muito legal, parece muito, né amor? Tipo um gigante mesmo assim. É, lá da Pedra do Índio dá pra ver mais os pés, né? É. Olha lá, deixa eu abrir bastante pra ver. Da hora. Vou mostrar ali o parquinho, ó. Aqui tem um parquinho pras crianças. E aí aqui, o legal é o seguinte. Tem essa parte de baixo, né, que a galera fica, onde tem pra se servir, onde tem a comida e tal. Aí tem aquela parte lá em cima, que também tem um lugar bem legal lá atrás. Como se fosse uma varanda. E ali pra tirar foto, ó. A gente colocou umas fotos lá no Instagram. Dessa parte. Fica muito bonito. Né, amor? Aham, o baby lá. A criancinha lá. Criança deve ficar doida. Gente, vale muito a pena. E aí, aqui é o restaurante. E ali é onde a gente fez o TV, a trilha. Muito top. Tem tirolesa. Tem o passeio, né, amor? De o TV, quadriciclo e bug. Tem o restaurante deles. Tem o restaurante deles. E tem o chalé. Que é tudo deles também. É. A Tainá falou que a gente vai ficar no chalé logo, logo. Vamos. Vamos conhecer. Aniversário de casamento. Exatamente. E o meu aniversário? Oxe, o seu aniversário é... É o quê? Pode ser ali também. Ah, cara de pau. Pode ser ali também. Amor. Amor. O que você estava fazendo? O que você estava fazendo? Tirando um cochilo. Um cochilo. Ai, gente, já fazia mó tempo já. Cochilinho. Meu capó. É isso, gente. Ó, Tainá. Peguei o carro na rodovia. Cinco minutinhos. Cravado. Uma vez a gente saiu de Bauru. Eu acordei na rua da irmã dele em São Paulo. Saiu de Bauru. Acordei em São Paulo, gente. Pra vocês verem. Aquele dia lá. Foi. Aí aqui, ó. Vindo agora, olhei pro lado. Cadê a Tainá? Já foi. É isso aí, mano. Então é o gostãozinho. Tá batendo um solzinho. Tá cor, ligado? Tá. Tainá é o lugar pra ligar. Trazou.